De volta com mais ofertas da Azul Veículos e agora nós estamos na loja 1 aqui na Moraes Salles 2470 e o Kleber separou ofertas pra lá de especiais essa semana. Já vamos começar muito bem com o Fox. Isso, é um Fox 1.6 completinho 2013 por apenas 30.900 ou entrada mais parcelas de 720. Quer um carro amplo, espaçoso, Zafira. Uma Zafira 2012 automática, 32.900 ou entrada mais parcelinhas de 759. E a equipe da Azul Veículos está de plantão neste momento. Ligue agora 3795-4900. Você já agiliza o seu cadastro por telefone. Polo. Polo Sedan 1.6 completinho 2006 17490 ou entrada mais parcelas de 469. Na Azul Veículos você financia o seu carro com ou sem entrada com excelentes taxas. O estoque realmente é diversificado. São seminovos de todas as marcas, modelos e claro, sempre com ofertas especiais. Um outro carro excelente é o Sandero, né Kleber? É, completinho esse carro. Sandero 1.0, completinho 2010, 19,990 ou entrada mais parcelas de 489. Pode acessar azulveículos.com.br no site. Você também faz o seu cadastro, simula o seu financiamento, porque é claro que aqui a gente consegue passar só algumas sugestões. São mais de 300 opções em seminovos multimarcas. Duas lojas em Campinas, uma loja em Paulínia e tem mais, né? O ponto impecável. É lindo esse carro. Punto 1.4 2010, completinho 2010. 24.900 ou entrada mais parcelinhas de 599. E tem oferta especial também no Fiesta. Fiesta 2012. 20.990 ou entrada mais parcelas de 490. Ligue agora a 3795-4900. Você já agiliza o seu cadastro. Ou venha até a loja aqui na Moraes Salles 2470. Mais ofertas no site azulveículos.com.br. Agora o recado é para você que quer vender o seu carro. Você pode aproveitar as oportunidades do Desafio da Azul. É isso aí. Está querendo só vender? Está precisando de dinheiro? Traz o seu carro aqui. A melhor avaliação está aqui. Pagamento à vista, no ato. Ou você pode deixá-lo em consignação e em segurança com a equipe da Azul Veículos. É a CCC. É isso daí. Quer consignar? Pegar um preço mais alto? Traz aqui também. A gente faz a consignação do seu carro. Como eu sempre falo, a Azul Veículos tem um ótimo negócio. Tanto para você que quer comprar o seu carro, como para você que quer vender. Tudo Azul. Vou ser muito mais feliz.